Aí sim, ó E nós tá como? Tá no sal Dá uma olhada nas motes de novo Passando Passando sufoco aqui no meio das caneladas Vou sair daqui, véi Cê é louco Esperro GSXF Vamos no vácuo da turma Vamos Aí sim Um arranque A MT-03 Ela é metida, é intrometida Paga de grande no meio das grandes É atrevida a motoca E nós vamos embora Esperar meus parças que estão lá pra trás Vai começar o show de acelerada XJ já foi Vamos no embalo da galera ZX10 passou aqui rasgando É que eu tô com dó dela Senão ia dar pau Só que não Cê é louco Já tá dando seta Tá piscando É porque vai pra esquerda Olha só galera Que cena linda de se ver Só não pode atrapalhar o jeto ali Olha que top Ali é só as grandes que vai brigar Tem até uma XJ6 carenada aqui Olha o berro dessa bunch Cê é louco Morneteira É isso aí É muito adrelar ali XRE no grau Vamos capturar essa galera MT Olha lá Mais feio não garota Vamos lá dar pau em todo mundo Eu não quero nem saber Chegamos Pau na Suzuki É pau na XJ É pau na CB500 É pau na Rocha Pau em todo mundo Pimjinha Você vai sofrer comigo XJ6 carenada Do capiroto Para aí Quero brincar mais não Vai lá que louco XJ6 Royalty FZ60 E tá chegando uma CBR Pra brigar também Cê é louco Com a MT Vamos filmar Essa porcaria Caramba Chega lá Caramba Tá todo mundo me passando A Rocha vai passar também Tô sofrendo galera Que pressão do caramba Vai minjinha Vai minjinha Volta aqui Minjinha do mal Radarzão lá na frente Radarzão lá na frente Tchau 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 Tchau